O Ministério Sair e Servir da Comunidade Adventista da Vila Olímpia teve a ideia de contar a história do plano da redenção de uma forma clara e contundente para que as pessoas ali presentes pudessem enxergar por meio de um musical natalino como se desenhou o plano da salvação. A cantata foi apresentada pelo Ministério de Drama Veritate que contou com uma participação especial do Total Coral. Contar um pouco dessa história, do grande conflito e também do amor incondicional de Cristo para alcançar cada um de nós. Eu espero que os corações tenham sido tocados e alcançados. A história foi contada no formato de um musical que teve como tema codinome natal. A apresentação emocionou e impressionou o público que após assistirem o musical saíram de lá esperançosos, em paz e com o espírito de Natal renovado. Através dessa apresentação, pessoas vão se aproximar de Deus, vão querer conhecer, vão querer saber mais de Deus, desse Deus tão poderoso, tão maravilhoso. Então, eu estou muito feliz por estar aqui. Eu vim aqui meio incrédulo. Eu não sou de igreja, não sou religioso, mas eu fiquei contagiado realmente com a emoção da apresentação. Eu saio com o coração repleto de alegria, repleto de renovado. Eu sou de igreja, não sou religioso, Obrigado.